Capso, e nós vamos falar agora de uma informação importante que surgiu de ontem para hoje. Você lembra que ontem a gente falou sobre o caso da ligação dos advogados do Adélio com o PCC? Eu expliquei tudo ontem. Não é uma ligação assim tão forte, mas eu acho que é importante dar uma investigada para ver se tem mais alguma coisa aí. Mas agora surgiu uma outra informação que é ainda mais crítica nesse aspecto, que é o seguinte, o governo escondeu essa informação explicitamente. A polícia federal ocultou essa operação que foi feita com os advogados do Adélio. Será que teve interferência na polícia federal do governo Lula? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por subir de vida agarrado nos ovos de político, várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, é essa informação que surgiu hoje. A gente falou ontem sobre esse caso da ligação do Adélio com o PCC, né? Então eu expliquei para vocês o que tinha. Não era uma ligação muito forte. Parece que um dos advogados do Adélio recebeu uma grana, cerca de 350 mil reais, assim, dois anos depois do caso. Então o caso do Adélio foi em 2018, ele recebeu em 2020. Então pode ser que não tenha ligação nenhuma aí, mas como eu expliquei para vocês no caso, né? Realmente, advogado criminalista raramente aceita receber depois. Porque casos criminais, né? Casos de justiça penal, algumas vezes acabam com o seu cliente preso, né? E se o cliente não tiver dinheiro para te pagar antes da prisão, depois que ele for preso, aí que ele não vai ter dinheiro para te pagar mesmo, sem contar o risco dele ficar chateado, achar que você não fez o trabalho direito, né? Mas o fato é que se o seu cliente fez merda, não tem muito o que fazer, né? O advogado até tenta melhorar a situação, mas eventualmente acaba nisso aí. Então, tipicamente, ação penal, advogado penal, meu amigo, criminal, ele vai te exigir uma grana de cara no primeiro dia, dia 1. Bota o dinheiro aqui na mão, aí depois a gente conversa sobre o resto, né? Geralmente é assim, mas é aquilo que eu falei também no vídeo de ontem. Esse caso era um caso que dava um certo nome para o advogado. Então pode ser mesmo que ele aceitasse jogar a coisa mais para frente, né? Até para evitar uma ligação direta. Pode ter sido tudo pré-definido justamente com esse entendimento. Então, assim, não estou dizendo que houve essa ligação, me parece frágil a ligação que está dizendo aqui, mas existe a possibilidade, tem que ser investigado isso daí. Além disso, o fato do grupo de WhatsApp, do pessoal conversar ser Adélio PCC, levanta suspeita, né? De novo, não quer dizer nada. Como o advogado falou, não, alguém botou esse nome de grupo como uma piada e coisa e tal. É chato esse tipo de coisa, porque tudo bem, pode ter sido uma piada, mas a impressão que dá para quem está de fora é que não foi piada não, né? Havia realmente essa ligação do Adélio com o PCC e daí, evidentemente, isso tem que ser investigado. Agora, isso é uma coisa, eu já expliquei ontem, né? Espero que a polícia investigue esse caso com todo o rigor possível e coisa e tal. Só que você está acostumado a todo dia ver operação da Polícia Federal, né? Operação Lesa Pátria, sai nos jornais, todo mundo fica sabendo, aparece que foi não sei quantos mandados de busca e apreensão, um monte de coisa. A polícia sempre faz um grande estardalhaço dessas operações. Faz sentido, de certa forma, isso é a propaganda da polícia, né? A polícia mostrando para você para que ela serve, ela está ali realmente para combater o crime e coisa e tal. Então, é isso daí. Não tem nada de errado com esse tipo de publicidade. Mas, curiosamente, essa operação que houve, que a Polícia Federal foi no escritório lá do advogado que defendeu o Adélio, identificou essas ligações e acabou indo em outros advogados também que estavam ligados nessa história, essa operação específica ninguém ficou sabendo. Olha só, a Polícia Federal realizou no mês passado, já no governo Lula, uma operação com busca e apreensão para tentar avançar na apuração de uma suposta relação do PCC com o Adélio Bispo, do caso lá da facada do Bolsonaro. Se você não sabe, o Adélio Bispo foi o cara que deu a facada lá no Bolsonaro em 2018, quase matou o Bolsonaro no meio da campanha eleitoral de 2018. Então, essa ação foi autorizada pela Justiça Federal lá de Juiz de Fora. Só que, ao contrário da maior parte dos casos, a deflagração não foi publicada, não foi divulgada pelo setor de comunicação da Polícia Federal. Olha que coisa curiosa. Justamente uma ação que poderia ser constrangedora para o Lula, porque você lembra a coisa de um mês atrás? Já estava circulando essas hipóteses aí de ligação do Lula com o PCC, ou do PT com o PCC, por conta do caso do Sérgio Moro, né? Vocês lembram que o PCC queria matar o Sérgio Moro? E aí o pessoal relembrou aqueles casos todos de ligação do Partido dos Trabalhadores com essas organizações criminosas, né? De novo, eu não sei se existe essa ligação. A gente suspeita, né? Tem aí uma nuvem de suspeita em cima disso daí. Eu acho que é uma ligação muito mais do tipo o pessoal do PCC gosta do Lula porque ele tem uma visão de mundo mais garantista, uma visão de mundo menos afeita à cadeia. Então ele quer liberar o pessoal do crime, né? E o Lula gosta desse pessoal porque, no final das contas, eles votam nele, né? O fato de que a maior parte dos presidiários no Brasil votam no Lula não é segredo de ninguém. Não é nenhuma informação confidencial por aí. Isso quer dizer que os dois têm uma ligação, que os dois se encontram. Lula, olha, faz isso aqui pra mim, faz isso aqui pra mim. Não, não quer dizer isso. Não tô dizendo isso. Tô dizendo apenas que existem interesses comuns das duas partes. Isso a gente acredita que existam, né? Mas pode ser que exista algo além disso? Pode ser que exista o tal diálogo cabuloso que falaram lá atrás numa operação da polícia também? Pode ser, né? Pode ser que existam. Enfim, e aí que fica a coisa curiosa, né? Porque, ok, eu reconheço que essa ligação que eles estão investigando é uma ligação tênue, não é uma ligação muito forte, né? Mas ainda assim é alguma coisa. Um grupo de WhatsApp com o nome Adélio PCC e um pagamento de 350 mil... Acho que foi esse o valor. Qualquer coisa, vê meu vídeo anterior que eu expliquei direitinho o caso aqui. Eu vou deixar o link do meu vídeo anterior aqui nas descrições. Mas o fato de ter esse pagamento era justamente o valor que um outro advogado tinha estimado pra essa ação. Então, que seria um valor de 350 mil reais a ação pra defesa do Adélio Bispo, né? Enfim, e justamente esse valor foi o valor que foi pago pelo PCC a esse advogado. De novo, pode ter sido um outro cliente e o advogado nem sabia que esse cliente era do PCC. Pode acontecer isso, gente. O advogado não sabe de tudo, não. Você pega o cliente lá, o cara cometeu um crime, você é um advogado criminal, você vai tentar defender ele da melhor forma possível. Sei lá, se ele tem ligação com facção criminosa, não é sua obrigação saber disso. É obrigação da polícia investigar isso. Se a polícia chegar nessa conclusão, vai estar nos autos, você fica sabendo. Mas se a polícia não sabe também, se não está nos autos, você também não vai ficar sabendo, né? Enfim, no final das contas, não é necessariamente um problema, mas pode ser. Agora, isso daqui é mais sério ainda. Por quê? Porque isso aqui indica um comportamento totalmente fora do padrão da polícia. A polícia federal sempre fez de um jeito. Aí, quando chega nessa operação, faz de outro. Quem que deu essa ordem para a polícia não divulgar? Quem que decidiu não fazer essa divulgação dessa operação especial? Houve pressão do governo? Porque, vocês lembram, houve um grande choro do STF, do Alexandre de Moraes, da esquerda, no passado, dizendo que Bolsonaro interferia na polícia federal, sendo que o que ele queria fazer era justamente trocar o comando da polícia federal, que era prerrogativa dele. Isso não é interferir na PF. Trocar o comando é direito do presidente da república. Interferir na PF, de fato, seria ele mandar a PF fazer alguma coisa. Olha só, investiga isso daqui, ou não investiga isso daqui, ou não divulga isso, ou divulga isso, qualquer coisa nesse sentido, isso seria interferência do Bolsonaro na polícia federal. E não ficou provado isso. O inquérito acabou. Em momento algum foi provado qualquer interferência do Bolsonaro na polícia federal. Agora, isso daqui, se ficar provado que houve alguma ordem do governo Lula para que essa divulgação não fosse feita, isso indica claramente interferência da polícia federal. Eu estou aguardando o Alexandre de Moraes dar 48 horas para o Lula prestar esclarecimento sobre isso. Afinal, ele interferiu na polícia federal ou não? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.